Residencial Vila Verde, pra você que tá procurando uma casa pra morar com a família, mas não quer morar no Rio de São Paulo, quer morar aqui pertinho. Fica na rodovia Anhanguera, quilômetro 22 e meio no sentido de São Paulo. A entrada é do Jardim Jaraguá, pertinho do Rodbanel. Pra te lembrar, a rodovia Anhanguera começa no quilômetro 12. Então você tá no 22 e meio, tá pertinho. Tá a 10 minutos do centro da Lapa. Então, você tá pertinho de bancos, escolas, supermercados. Tá pertinho aí quem tá na região de Pirituba, do Parque São Domingos e Osasco, tá pertinho. Você vai estar a 10 minutos do centro da Lapa, num condomínio fechado, com segurança planejada e casas. É isso mesmo. Casas de dois dormitórios, você escolhendo uma ou duas vagas. Com o lazer no projeto também. Piscina adulto, infantil, salão pra jogos, festas, quadra esportiva, churrasqueira, playground. E a entrega fica pra 12 meses após a assinatura da Caixa Econômica Federal. Isso mesmo que você ouviu, porque o financiamento é com a Caixa Econômica Federal. Tem o crédito associativo, juros pequenininhos, você usando o seu fundo de garantia e o preço a partir de 58 mil reais. Com a entrada super facilitada. Mas sabe qual que é a facilidade que eles estão dando aqui? 12 meses pra você pagar a entrada da sua casa de dois dormitórios com uma ou duas vagas. E prestações a partir de 498 reais. É o residencial Vila Verde, rodovia agora, quilômetro 22,5 no sentido de São Paulo. A entrada Jardim Jaraguá, pertinho do Rodoanel, a 10 minutos do centro da Lapa. Informações no 3911 4163. 3911 4163. Vem!